Olá, meu nome é Elisabete da Moura Moreira, direitora de Project Health CV. Hoje está ali para dar-nos informação importante sobre o coronavírus. Project Health CV já está certificado para o Departamento de Saúde na Rhode Island para nós terem nosso sítio de fazer testes na 291 High Street, na Pawtucket. Nós, na Project Health, nós é sorteado para nós terem um especialista de doenças infecciosas que está disponível para responder qualquer pergunta que nós terem sobre esse vírus. Que o test que nós também recebemos de estado é um test mais simples e mais confortável e que nós terem o resultado nas 15 minutos. Nós podemos ter um aplicativo no meu telefone que terem o resultado ou se nós preferiremos, o Departamento de Saúde pode mandar uma carta com o resultado. Nós temos que ter uma doença, mas aquela doença ali é que te discrimina. Qualquer um de nós pode apanhar. E eu creio para todos nós, se a Espanha é aquele vírus ali, se você sai positivo, para que fique complexado, para divulgar a informação para ser família, com alguém que está de perto, para poder só que ela que te ajuda, minimiza aquela doença na nossa comunidade. Eu quero lembrar todos nós, para continuar a ter distância social, lava-me constantemente e usa-me uma máscara onde que você está bem, para que ela é a única maneira que não está acabando com essa doença. Juntos, não está acabando essa pandemia ali. Obrigada. Meu nome é Elisabeth Damora Moreira, Director de Operations da Projeto Health TV. E hoje eu tenho algumas informações importantes e algumas notícias que se compartilhar. Project Health TV has been officially certified by the Rhode Island Department of Health to have our own testing site. As we know, the coronavirus cases are increasing by day, and it is getting much harder to get the numbers down with the economy open. So we are looking for new ways to ensure that there's more community testing and that our community members are safe. We are launching a new testing site over at 291 High Street in Pawtucket, where we will have our specialist, Joan Tavares, who is a specialist in infectious disease. We have healthcare professionals who will be administering the test. This test that we're receiving from the state is a more simple and a more comfortable test to administer. You will have your results in 15 minutes. You can actually download an app to your phone where it will house your results. If you prefer, you can call the Rhode Island Department of Health to get a letter if you need the results for work or for whatever it may be. We are really excited to be able to have this in our community, where we in Pawtucket is considered high risk. So we want everyone to take advantage of the resources that are being provided to us and to come out and do your tests. We have realized that there are a lot of asymptomatic positive people spreading the virus without even knowing. So we are targeting asymptomatic screening to ensure that we get those patients in isolation as soon as possible to reduce the spread of the virus. What is asymptomatic? Asymptomatic is you can be carrying a virus but not feeling any of the symptoms, like the common coronavirus symptoms are cough, runny nose and diarrhea and all of the symptoms of coronavirus. Some people get heavy symptoms, some people get none at all. So they can be feeling fine and be carrying the virus. So stay tuned for more updates on our new testing site. I want to love you.